vou mostrar pra vocês como é que tá aqui ó o sítio que é um milho plantado aqui no meio da palma enregado e olha como é que ele tá bonito e mostrar aqui pra vocês como é que tá seco também ó lá dá alguma coisa a ver de que a parte enregada aqui ó como é que tá o sertão aí ó muito seco choveu aqui no mês de abril mas estamos esperando chover aí pro final de outubro entrada de novembro se Deus quiser ela vai vir certo?